Música Como anda a sua fé? Embora existam várias maneiras de manifestá-la, é inegável que este instrumento de religiosidade ou de enfrentamento social faz parte da natureza humana. Tenho fé no meu Senhor, no meu Deus, que nos socorre nas horas difíceis que nós precisamos. Ele tem nos socorrido. Então nós temos fé no Senhor. Nós temos alcançado muitas vitórias, muitas bênçãos com a nossa fé, com a nossa fé em Deus. Acredito muito na parte de Jesus Cristo, na parte da Bíblia. Tenho fé na salvação da vida eterna e é o que eu acredito hoje. Eu compro vela, mas pouca. Eu vou à igreja, na missa todos os domingos. Sou catequista, ministro. Meu marido é catequista, ministro da palavra. Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Já dizia a grande música do maravilhoso Gilberto Gil. Fé, sentimento que motiva e faz a gente acreditar que tudo é possível, apesar de não sabermos como e também nem vermos. Mas muita gente recorre ao poder terapêutico das velas e o poder espiritual das ervas para tornar essa fé um pouco mais palpável. Embora trabalhe há pouco tempo no mercado da Lapa, Diego diz que estar neste segmento é motivo de grande aprendizado. As velas, elas são mais procuradas por conta de religião, entendeu? Artigos religiosos. Não só as velas, elas vêm com um pacote. Às vezes eles compram velas, compram as ervas, compram melado de cana. Tipo assim, eles fazem uma seleção dos produtos. Geralmente eles fazem os pedidos via WhatsApp, aí a gente já separa tudo certinho e eles só fazem a retirada. A fé é um recurso fundamental para ajudar pessoas que enfrentam situações mais desafiadoras, como problemas de saúde de familiares próximos. Eu tive uma filha que teve depressão e com a minha fé no Senhor, buscando a Ele, a minha filha foi curada. A minha filha hoje vive bem, trabalha, não tem depressão. Isso, para mim, é a minha fé. Minha fé em Deus. Quando eu buscava muito ao Senhor, confiando no Senhor que eu ia ter vitória, eu alcancei a minha vitória. Minha mãe estava doente, eu fiz uma promessa. Graças a Deus ela ficou bem, ficou ainda durou uns cinco anos. Depois, chegou a vez dela, Deus levou. Mas foi maravilhoso. A gente teve casos aí fantásticos, realmente, que foi milagres que a gente viu pessoalmente, pessoas da minha família, que ficaram mais de 100 dias, 150 dias, 180 dias na cama, no hospital, entubado, e que Deus fez um milagre muito forte. E que a gente começa a ver realmente que a nossa fé é importante para isso. Para além da intenção, o importante é usar a fé como um meio de transformação, seja de si mesmo ou da dura realidade que nos cerca. As pessoas terem mais coragem para enfrentar a vida, os problemas, porque os problemas vão sempre acontecerem. Você tendo fé para enfrentá-los. Fé na nossa vida é essencial, né? Porque a palavra de Deus já diz que você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode mover montanhas. Então acredito que você sem fé, você é um ser humano incapaz em tudo que você impor na sua vida. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar.